Guerra eminente, votação revela apoio esmagador que pode desencadear o conflito. Ou seja, uma votação esmagadora em favor a um Maduro. Uma votação esmagadora em favor a invadir uma terra. Nós lembramos que quando Putin fez a mesma coisa, a questão é que eu pergunto para você logo agora de saída, você acredita nessa eleição do Maduro? Você acredita que realmente 90%, 95% da população votou junto com o Maduro? Vá no comentário e diz a sua opinião. Você acha que isso aí é uma conversa mole? Ou você acha que realmente a população da Venezuela votou para invadir o país vizinho? Vá no comentário e diz isso para a gente. Galera, vamos falar exatamente sobre tudo isso, o que está acontecendo aí. Vamos ter uma guerra? Não vamos ter uma guerra? Se acontecer uma guerra, como isso irá afetar a minha vida? O que vai acontecer com o Brasil? A Venezuela vai passar? Os venezuelanos vão passar pelo Brasil ou não? Os Estados Unidos estarão enviando a tropas para Guiana? O que está acontecendo? Bom, eu vou pegar as matérias aqui dos Estados Unidos para explicar para você o que está acontecendo. Tem muita coisa aqui nos Estados Unidos. Vamos ver o que os Estados Unidos falam, vamos ver o que o Brasil fala, para a gente ter uma ideia do que realmente vai acontecer. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente. Esse mês já entraram mais de 15 mil novas pessoas. Então você, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui todos os dias fazendo dois a três vídeos por dia. E você me aceita na sua casa, para a gente conversar, para a gente debater, para a gente aprender, ensinar. Tudo isso é uma coisa sensacional. Não esqueça, quem ainda não ajudou com a vaquinha, nós estamos fazendo uma vaquinha para comprar alguns produtos aqui para o nosso estúdio. Então se você não ajudou ainda, está aí. VidaGringapix.gmail.com Na verdade, as pessoas estão ajudando todos os meses. Todo mês você ajuda com o que você pode. Existem pessoas que têm uma condição melhor, pode ajudar com muito mais. Existem pessoas que não têm condições, ajuda com bem pouquinho. Então vamos lá direto ao assunto, vamos ver o que está acontecendo. Bom, o Lula falou isso aqui. Vamos ver o que o Lula falou? Vamos lá ver o que o Lula falou. Tomara que o som esteja bom, porque parece que agora eu melhorei o som. Diz para mim se o som realmente está melhor, pessoal. Vamos lá. Eu conversei com o telefone com o presidente da Goiânia já duas vezes. O Celso já foi vindo e do ela. Vamos conversar com o Maduro. Tem um referendo, acho que é o outro referendo. Trabalhamente, um referendo vai dar o que o Maduro quer. Porque é um chamamento ao povo. Aqui eu tenho que parar porque eu não entendi. O Lula diz que o Maduro é um grande amigo dele. O Lula diz que a Venezuela é uma democracia relativa. E o Lula agora afirma, rindo, que ele tem certeza que vai passar. Então a gente fica pensando, o Lula tem certeza que vai passar porque ele sabe, no fundo, no fundo, ele sabe que o traficante de drogas, o Maduro, ele é um ditador? É isso que ele está falando para a gente? O que o Lula está dizendo para a gente? O que o Lula está falando nesse momento? Onde ele ri e ele diz que vai passar. Porque todos nós sabemos que vai passar. Mas nós também sabemos que o Maduro é um traficante de drogas. Nós sabemos que a Venezuela é um narco-estado. Nós sabemos que ele é um ditador. Então, por isso, a gente sabe que ele vai ganhar porque a gente sabe que é ele que está por trás de todos esses planos aí. Então essa é a grande verdade. Vamos lá. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo. O que a gente não precisa também é do Lula. Isso aí é tão bom se o Lula fosse para outro lugar. Uma coisa que a gente não precisa no Brasil agora é o Lula. E o que a gente não precisa no Brasil agora é o Lula falando esse monte de asneira. Ataca Israel, ataca a Ucrânia, ataca os Estados Unidos, ataca a Europa. Ele só não ataca a China. A gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em brigas. Disposição para melhorar a vida do povo. Estou vendo, Lula. Não ficar inventando histórias. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Eu tenho medo de uma guerra, que é um populismo, que não pode chegar de fome. A quem é que não tem medo de guerra, cara? Eu toda vez que vejo uma coisa daquela explodida na faixa de gás, eu fico imaginando que bota na minha cabeça. Uma contradição a gente fazer um encontro dessa magnitude para discutir a diminuição, sabe, de emissão de gás de efeito estúdio. Eu vi os caras jogando bomba. É uma contradição. Veja, Goiânia, eu conversei para o telefone. Agora, o que é uma contradição também, Lula, é você estar na COP28, falando sobre verde, né, a agenda verde, e no mesmo lugar você falar que vai entrar na Pop Plus, vai entrar na máfia do petróleo. Só que você disse que você não vai entrar na supermáfia, na máfia. Você vai só entrar na máfia plus. Ou seja, é muita loucura, é muita besteira. É inacreditável as asneiras que o Lula fala. É inacreditável, né? Vamos lá o que diz aqui a matéria. Olha só isso aqui. Venezuela vota... Venezuela. Votação mostra apoio esmagador à reivindicação da região da Guiana. Ou seja, votou e passou de maneira esmagadora. As autoridades eleitorais venezuelanas afirmaram no domingo que 95% dos eleitores num referendo não vinculativo aprovaram a reivindicação territorial do país sobre uma grande parte da vizinha, Guiana, rica em petróleo. O presidente, o narcotraficante Nicolas Maduro, saudou o que chamou de uma vitória esmagadora, docim, em toda a Venezuela. Demos os primeiros passos de uma nova etapa histórica na luta pelo que nos pertence, para recuperar o que libertadores nos deixaram, disse. O referendo levantou receios na Guiana e em toda a região sobre as intenções finais da Venezuela sobre o território contestado. Maduro, que atenderá a reeleição no próximo ano, em meio a uma grave crise econômica, espera que o resultado do referendo fortaleça a reivindicação centenária do seu país sobre o território rico em petróleo, exequibo, governado pela Guiana. Hoje é um dia de ratificação, de soberania nacional, e o povo fez isso com louvor, disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, num discurso noturno na televisão estatal. Cerca de 10 milhões de votos, 10,5 milhões de votos, foram emitidos pelos 20 milhões de eleitores elegíveis a Venezuela, disse o presidente do Conselho Nacional. Mas a contagem gerou confusão, uma vez que o político da oposição sugeriu que cada eleitor desse um total de cinco votos, uma para cada questão no referendo relacionado com a reivindicação da Venezuela. Henrique Capriles, duas vezes candidato presidencial da oposição, sugeriu que comparecessem poucos mais de 2 milhões de eleitores. Na Guiana, milhares de pessoas, algumas delas vestidas de uma camisa, com os dizeres esquibo pertence à Guiana, formaram correntes humanas e solidariedades com o seu governo, e seu presidente ofereceu garantias de que as fronteiras do país estavam seguras. O governo Maduro disse que não procura justificação para invadir ou anexar o enorme território, como alguns temem na Guiana, uma antiga colônia britânica na língua inglesa. Independente do resultado da votação, pouco mudará o curto prazo. O povo do Exíbo não vota e o referendo não é vinculativo. Galera, é um assunto seríssimo que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo, né? Nós temos esse ditador do lado, tem que estar de olho nele, tem que estar muito preocupado. Na minha opinião, isso sou eu, nas minhas análises, vendo aqui nos Estados Unidos, vendo o que está acontecendo no Brasil. Cara, se você olhar aqui nos Estados Unidos, tudo agora está se falando disso, né? Está quase todo mundo falando disso aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou só dar uma olhada aqui. Olha só quando você pega aqui a pesquisa Google sobre tudo isso. Olha só, olha aqui, olha, falamos sobre isso. Exíbo Venezuela voters claim to Guiana control all your region. Ó, Maduros vote to annex territory from Guiana is seen a diversion. Olha aí, só matérias em inglês, várias matérias em inglês. Várias matérias em inglês, também algumas em português. Então, está todo mundo falando sobre esse assunto, né? Porque, realmente, um conflito na América do Sul, nesse momento, traria grandes problemas ao Brasil também, ao povo brasileiro. Ainda que o Brasil não entrasse numa guerra corporal, uma guerra quente, nós estaríamos sendo prejudicados pelo mercado financeiro e tudo isso, né? Então, Fábio, qual é a sua análise? Bom, a minha análise é o seguinte. O Maduro, ele quer invadir a Guiana, isso é óbvio, mas ele também quer ganhar as eleições que vêm. Com esse plebiscito, ele ganha duas coisas. Ele ganha o aval para invadir a Guiana e também ganha a opinião popular do povo quando ele começar a fazer campanha política dizendo que, se ganhar as eleições, ele vai invadir a Guiana. Então, você começa a ver aí capital político. Agora, a única coisa, na minha opinião, que pode frear esse acontecimento é os Estados Unidos. Agora, você vai ver uma coisa interessantíssima que eu vou mostrar para você e eu acredito que você vai ficar surpreso com o que eu vou mostrar para você aqui agora. Eu acho que você vai ficar surpreso. Olha só, pessoal, olha o que eu vou mostrar para você aqui agora. Veja se não é surpreendente. Olha só isso aqui. Você vai rir um pouco, cara, porque isso aqui é demais. Olha isso. Os Estados Unidos, ele diz que haverá consequências. Olha o que o jornalzinho de esquerda está falando. Olha isso aqui. Um porta-voz do Departamento dos Estados Unidos afirmou que haverá consequências para a Venezuela caso as condições estabelecidas para as eleições do país no ano que vem não sejam seguidas. Desde que o início da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos têm intensificado sua narrativa delícita contra seus inimigos do sul global e feita ameaça mais claras contra países que não rezam segundo a cartilha de Washington. Aqui você vê que os Estados Unidos, ele, entre aspas, ameaça a Venezuela em caso que eles venham fazer uma eleição fajuta. E essa ameaça também está valendo se eles tentarem invadir a Guiana? Então eu acredito que sim. Eu acredito que essas duas coisas estejam juntos. Eu acredito que os Estados Unidos, ele tem mostrado para a Venezuela que se a Venezuela invadir a Guiana, eles terão de agir. Então os aliados irão se juntar e vão quebrar o pau com o traficante de droga. Eu acho, como já falei para você, não teremos guerra. Não haverá uma guerra no momento, porque os Estados Unidos vão agir da maneira certa para que não haja uma guerra. Mas nós temos que ficar de olho, porque não se pode confiar no Maduro. Tem que ficar prestando atenção, porque esse traficante, ele é perigoso. Então vamos observar e vamos continuar o jogo, tá? Então foi um vídeo rápido, só mostrando para você que passou mesmo, mostrando para você que pode sim, existe um perigo de guerra, mas relaxa, relaxa, porque ainda os Estados Unidos estão trabalhando e parece que não será agora, tá bom? Então Deus abençoe a todos, vejo vocês mais tarde, galera. Tchau, tchau.